Eu acho que não. Aqui é Carlos. E uns amigos vão sair e recuperar a verdadeira pizza de Reiko. Quem quiser ajudar me encontra no restaurante, se não quiser, eu quero mais é que se foda. Tem mais alguém procurando a pizza? Legal! Eita, o que foi isso? Ah não! Aquela música começou de novo. Ah, isso não é bom. Fudeu! Ah, o que que eu faço agora? A porta, a porta. Ah, vai, vai. Abre, 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 abre! Ah, e agora? Pra onde eu vou? Ah, por aqui, por aqui. Mais por quê? Ah! Que traga, tia da porra! Ui, é quase! Ui, é quase! Ah, não! Errou! Ah, puto desgraçado! Que filho da puta! Enquanto isso, no container de Dario. Oh, mas que porra! Morre! Ei, espera! Calma! Espera aí! Alô? Tem alguém aí? Você tá aqui? Ué? Cadê? Hã? Quem está aí? Ei, calma aí, mocinho. Eu não sou um zumbi. Meu nome é Carlos e estou na missão de recuperar a verdadeira pizza de Reiko. Então era você que estava falando pelo rádio? Eu era entregador de pizza, num bela pizzas. Só que aí umas merdas começaram a acontecer e então... Hã? Cochinha! Droga! Vem logo! Por aqui! Vem aqui, sapiscate! Vai se fuder! Você tá louca? Quer torrar todo mundo aqui dentro? Não fode! O cara tá morto. Agora vamos embora. Espera aí! Você trabalhava pra Umbrella? Então tudo isso também é culpa sua. Ei, calma aí! Isso é só um trabalho. Eu preciso de dinheiro porque tô na merda. Sem casa, sem mulher e com o nome no Serasa. Enfim, tô fudido! Mas agora eu quero recuperar a pizza. Se você não quiser vir, tudo bem! Ei, espera aí! Ei, espera aí! Cadê a madia? Aqui! Tá fudida! É da puta! Cagabunda! Porquê de... Errou! Lazarenta! Não! Madia! Não! Uh! Essa foi foda! Morre! Puto! E aí? Você deve ser um dos amigos do Carlos, não é? Meu nome é Jill. Vou ajudar vocês a pegar aquela pizza. Hum... Uma mina com nós? Não, não. Ralapeio! Qual é? Qual é? Qual o problema daquele cara? Aquele desgraçado! Ele fez eu derrubar meu malho! Eu vi o desgraçado! O malho! O malho! Ei, ei! Não faça tanta força! É isso aí, Jill! Vamos pegar aquela pizza e sair deste lugar! Não é bem assim! Ela não vem com a gente! Opa! Pera aí! Por que não? Ela é boa! E sem falar que é a maior gatinha! Hum... É mesmo, é? Deixa eu ver isso aí! Porra! Gastosa pra caralho! Ei, ei! É de mim que vocês estão falando! Cala a boca aí! Mas a gente tem uma treta pra resolver! Essa porra aqui não tá funcionando! Precisa de uma gasosa aí! Eu acho que tem que dar um jeito no motor! Senão esse bagulho não vai andar! E aí? Como que vai ser? Você arruma o motor? É ruim! Tô fora! Eu arrumo! Jill, você pega a gasolina! Beleza! Aquele é o posto? Nossa! Que merda! Tem alguém aqui? Oi! Eu tô sozinho aqui? Ainda bem! Hã? Ah! Hã? Mas que cheiro é esse? Que fudum! Mó cheiro de bosta! Eu não sei! Quando eu cheguei já tava assim! Essa carniça tá me deixando com dor de cabeça! Eu vou tomar um ar lá fora! Ah! Beleza! Deixa eu pegar aqui... Gasolina! É! Oh! Puta merda! Cacete! Não devia ter peidado aqui dentro! Carlos! Ah não! Ele não aguentou o fedor de bosta! Ei! Fica susto! Eu não tô morto ainda! Você está bem? É! Eu tô legal! Só com um pouco de dor de barriga... Vamos embora antes que piore! É melhor a gente ir! Meu Deus! É... Vamos! Ah! Olha a merda que aconteceu! Isso é tudo culpa sua! Peidorreira! Peidorreira! Ah! Quem é que tava peidando até agora? Jill Valentine finalmente conseguiu a pizza! Mentira! Falta muito ainda! Tchau! Tchau!